Essa reforma da Previdência tem alguns pontos que nós não podemos deixar de comentar e chamar atenção para os grandes problemas que ela traz para a vida humana. Veja-se que 80% dos municípios brasileiros dependem da aposentadoria como sendo a sua maior renda. Os aposentados que vivem nesses lugares pagam aluguéis, pagam prestações de casa, consomem através da circulação com combustíveis e outros, mantêm sua família, às vezes até de seus filhos e seus netos. Esses 80% dos municípios vão sofrer drasticamente a redução da situação de aposentadoria durante esse período. É também importante destacar que aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição mínima significa retirar da possibilidade de aposentadoria 800 mil aposentados que se aposentariam nesses próximos cinco anos. Isso é algo inquestionável, porque vai gerar mais pobreza e vai gerar mais problemas sociais para serem enfrentados por essas prefeituras, pelo país. Agora imagina-se, tirar 80% da população que ganha até dois salários como aposentadoria e isso representará a possibilidade de transferir para os empresários do agronegócio de exportação 84 bilhões de reais. Então tira-se um trilhão dos quais 80% saem dos aposentados até dois salários mínimos e esse dinheiro transfere-se para o agronegócio de exportação, que é constituído de profissionais, de proprietários de terra, de setores do agronegócio que são já enriquecidos. São situações lamentáveis e absolutamente destrutivas que precisam ser encaradas com muita seriedade. Elevar a quantidade de tempo de contribuição para 40 anos também é um outro problema gravíssimo. Sabe por quê? Porque o Brasil está vivendo uma crise de desemprego. Quantas são as pessoas que vão conseguir ficar 40 anos trabalhando e pagando aposentadoria, quando na verdade a maior parte dos nossos trabalhadores tem períodos temporários de pagamento e de trabalho. Portanto, em vez de 40 anos, serão muitos mais para poder completar os 40 anos de contribuição, muito mais de 40 anos de trabalho. Portanto, trata-se de uma reforma que sacrifica efetivamente os mais pobres. Seria interessante que eles nos apresentassem dados e demonstrando que estão fazendo justiça social, que estão reduzindo as possibilidades de ganhos daqueles que ganham mais, o que não é verdade. Infelizmente, nós estamos caminhando por uma situação de barbárie para a vida da população brasileira e nós temos que estar atentos coletivamente a essa realidade para podermos enfrentar os tempos difíceis que virão.